Pedras de crack, rádio comunicador, celular e quantia em dinheiro foram apreendidos. O caso foi registrado na cidade de Itaiomi, aqui atrás da Ibituruna. Itaiomi significa pedra escondida, mas essa pedra aí não ficou escondida não, né Alessandra? Não mesmo, Nico. Mais uma ação desarticulada pelas autoridades e dessa vez aí na cidade pacata de Itaiomi, uma cidade pertinho aqui da gente, uma cidade querida aí, pequenininha. E acontecendo esse tipo de situação e o pior, em plena noite de Natal. Por meio de denúncias, a polícia chegou até o paradeiro de um homem que ele estaria utilizando de um radiocomunicador, um aparelho que é utilizado pela polícia. Esse homem estaria com um radiocomunicador para saber todos os passos dos militares e poder fazer ali a traficância que ele cometia ali, a traficância de drogas. Isso tudo de acordo com as informações da polícia. A polícia então foi lá, abordou esse homem e encontrou com ele, entre outros materiais, o radiocomunicador. Só que quem vai dar outros detalhes para a gente, quem vai contar como que aconteceu essa ocorrência, é o cabo da polícia militar, o Silas Gonçalves. Vejam só. De um local estratégico foi feito o monitoramento e é observado que o indivíduo estaria manuseando o rádio e monitorando a movimentação da viatura. É uma rápida intervenção, nós efetuamos a prisão do autor aí, e foi achado várias pedras aí semelhantes ao crack, dinheiro e o radiocomunicador aí, que foi apreendido e o indivíduo foi conduzido à delegacia. Ele não é conhecido pela guarnição lá, porque não atua no local, né, não. Então a gente ouviu aí o cabo da polícia militar, o Silas Gonçalves, que contou outros detalhes para a gente em respeito dessa ocorrência. Agora então, essas pessoas estão aí, aliás, esse homem, né, está sob o poder da justiça e vai dar prosseguimento agora, né, as autoridades agora vão dar prosseguimento a esse caso. Nico, é contigo. Obrigado, Alessandra.